Levanta, meu boicinho, o raio de luz Levanta, que é cedo, tá carrega a cruz Levanta, meu boicinho, o pão campinar Que aqui nessa vida tá vantáquita Levanta, boicinho estrelado Vantáquita Pega teu babalau Vantáquita Chama os caboclo pra guerra Vantáquita Vantáquita Que o ferro mora aqui na terra Vantáquita